Falta planejamento territorial, planejamento sério para o país como um todo. Falta considerar as desigualdades regionais, pensar o Nordeste, Amazônia e Centro-Oeste. A Constituinte deu um bom exemplo, apontou caminhos importantes, mas o que tem ocorrido, o esvaziamento do papel do Estado no planejamento. Querem um Estado cada vez mais nanico para que ele seja forte e favoreça a acumulação ampliada do capital e a concentração de renda nas mãos de poucos oligopólios. Isso não pode prevalecer. São as empresas determinando o que deve ser feito no país e o povo brasileiro e as regiões, as unidades federativas e os municípios. Não há resposta. O que tem são iniciativas pontuais. No entanto, esse projeto é importante e tem o nosso apoio. E por que tem o nosso apoio? Mesmo que nós necessitemos fazer um debate mais global, e o pessoal tem sido aqui quase como regra geral contrário a esses benefícios fiscais dados de forma atabalhoada para favorecer, como foi feito em relação a Total, a Shell e a Bipi. Mais de um trilhão de benefício fiscal. Mas, neste caso, é de fundamental importância para reduzir as desigualdades e para manter uma política que já é de longo prazo, desde os planos nacionais de desenvolvimento e os respectivos planos de desenvolvimento da Amazônia, a Sudã e o Banco da Amazônia, a Sudene e o Banco do Nordeste, elas foram, inclusive, criadas, baseadas na política de incentivo fiscal e, no caso, a Constituinte estabeleceu os fundos de desenvolvimento do Norte e do Nordeste. Então, esta lei dá um fôlego de cinco anos. É bom que se diga, na Amazônia, a Zona Franca de Manaus, aqui se fez um debate por 50 anos, se viabiliza cerca de 30 bilhões ao ano para manter as empresas. E olha que a PepsiCo acaba de falir lá em Manaus. Então, é pouco, quando se fala em 2% do total de incentivos, para viabilizar projetos que tragam algum grau maior de dinâmica econômica para o Nordeste, para a Amazônia e o Centro-Oeste. Bem, a inclusão do Centro-Oeste pode retirar incentivos aos empreendimentos da Amazônia e do Nordeste. O deputado Hildo Rocha, inclusive, tem razão. Mas, se a gente não inclui o Centro-Oeste, pode ser que o Senado não aprove. Nós vamos ver o quê? Sudã, Sudene, fundos sem perspectiva de uso e, portanto, seria muito cruel para as regiões que estão aqui. Espera aí.